E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vou te dizer quanto ganha um YouTube Hoje vamos estar fazendo estimativas de ganho do canal da Fábia Lopes Pra quem não sabe, ela é uma brasileira que mostra a história de vida com sua família E posta vídeos de vlog, inclusive a minha esposa gosta muito de acompanhar o canal dela Então vamos lá, fazer estimativas de ganho do canal dela segundo o site Social Break Então o canal dela é um canal criado em 2007 Ultrapassa a marca de 119 milhões de visualizações no YouTube E tem 621 mil inscritos Nos últimos 30 dias, segundo o site, ganhou mil novos inscritos Então se você não conhece o canal dela, dá uma força a esse canal lá Se inscreva lá, vocês vão gostar, é um conteúdo muito bom Vamos fazer agora estimativas de ganho Segundo o site Social Break, o canal ganha entre 532 dólares a 8.5 mil dólares Mas aqui o cálculo é o RPM a 25 centavos E aqui é pelo cálculo do RPM a 4 dólares Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos, nem tanto quanto 4 dólares Não que não mereça né, é porque segundo a média aí do YouTube Então a melhor forma de chegarmos aí próximo ao que ela ganha É vindo aqui ó, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias Que foi de 2.127.000 Então vamos jogar esse número aqui na calculadora 2.127.000 Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dela teve nos últimos 30 dias Então primeiro passo, vamos dividir por mil Porque o YouTube paga a cada mil visualizações Segundo passo, vamos calcular pelo RPM Que significa receita por mil Que é o pagamento mínimo do YouTube Que ele paga para todas as visualizações Independente se tem anúncio ao vídeo ou não E esse RPM a gente vai usar o do nosso próprio canal Porque é um valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando Nosso RPM está em torno de 70 centavos de dólar Então vamos multiplicar por 70 centavos de dólar Que é igual a 1.488 dólares e 90 centavos Então esse aqui é o valor em dólares Mas creio que vocês querem descobrir quando que dá isso em reais Hoje o dólar está valendo 5 reais e 7 centavos Então vou multiplicar por esse valor E lembrando que o resultado do valor é em valor bruto Sem desconto de importes e taxas Está gostando aí dos nossos vídeos, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações Isso nos ajuda muito Beleza? Então vamos lá Multiplicando por 5 e 7 Que é igual a 7.548 reais e 72 centavos Então está aí pessoal, essa é a estimativa de ganhos Baseado no último mês E se você quer que faça um vídeo como este do seu YouTube preferido Deixe aqui nos comentários, beleza? E até o próximo vídeo Fiquem com Deus!